Os alunos cadetes do curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Paraná, Clenilson Augusto Souza, Sérgio Fagundes Barros e Alex Moreira de Almeida estão fazendo estágio profissional na sede do 3º BPM em Pato Branco. A oficial de comunicações do batalhão, Tenente Tássila, destacou que o estágio é um momento importante do processo de formação dos oficiais. O estágio tem duração de três semanas e tem como objetivo trazer um pouco da realidade do serviço administrativo e operacional policial que eles vão encontrar na formação. Eles são cadetes do segundo ano da Escola de Formação de Oficiais. Quando finalizar o estágio eles retornarão para o último ano de formação. Então, para o 3º Batalhão é de grande valia receber esses cadetes para contribuir com a sua formação e futuramente quem se interessar poder integrar a nossa unidade. Qual é o período de duração do curso de formação de oficiais? São três anos de duração junto à Academia Policial Militar do Guatupê. O vestibular para ingressar no curso superior de formação de oficiais da Polícia Militar do Paraná, ministrado na Academia do Guatupê em Curitiba, sempre esteve ao lado do curso de Medicina como um dos cursos superiores mais disputados do Estado do Paraná. E agora com modificações para o próximo vestibular. O Estatuto ou a Lei Orgânica da Polícia Militar do Paraná, aprovada no finalzinho do ano passado, passa a exigir para o curso de oficiais a formação superior no curso de Direito e para as demais praças também curso superior em qualquer área. O mesmo vale para o concurso ou o curso de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros do Paraná. Lá se exige formação superior em qualquer área do conhecimento humano. O Estado oferece em média 40 vagas por ano para o ingresso no curso de formação de oficiais da PM do Paraná. Daí pode-se compreender por que a disputa é grande. Os jovens aspirantes ao oficial desenvolvem o sonho de ingressar na carreira logo cedo em suas vidas. Uma característica comum entre eles é a perseverança para realizar e alcançar o sonho. Cle Nilson, de Curitiba, passou no vestibular na quarta tentativa. Tentei o concurso algumas vezes, desde que eu saí do ensino médio, né? Terminei o ensino médio em 2018 e de lá eu vim tentando o concurso. Como motivação para quem sonha, né? Uma carreira de policial militar, qualquer área no serviço público, né? O que foi o diferencial para você ter conquistado o seu sonho? O diferencial foi a persistência, com certeza, mas eu não posso esquecer o apoio da minha família também. Tive apoio dos meus pais, dos meus irmãos. Tenho um irmão que inclusive é cadete da polícia militar também, também foi uma grande motivação para mim. O carioca Sérgio Fagundes Barros passou na quinta tentativa do vestibular. Minha família já era uma família de militares também, já fui militar na Marinha do Brasil durante um tempo. Então, certamente, vendo o exemplo de casa, além da missão da polícia militar também, de proteger a sociedade e ajudar o próximo, isso foi um diferencial. O cadete Alex Moreira de Almeida, de União da Vitória, passou na segunda tentativa. O grande anseio do policial é poder ajudar, poder estar próximo. Eu acho que isso é o que mais motiva, além de também ter sido um sonho pessoal meu, quando criança, sempre quis poder ajudar as pessoas. E também é uma questão do oficialato, né? Anteriormente eu era praça do bombeiro, daí eu sempre pensei, poxa, eu quero acender o oficialato para tentar poder ajudar um pouco mais, tentar propiciar as pessoas uma condição melhor de trabalho e também, de certa forma, ajudar mais a sociedade. Disciplina, horas intermináveis de estudo e preparação foi comum entre os cadetes que conhecemos hoje, e compartilham também o que consideram o maior desafio de um policial na vida moderna. Nesses tempos modernos, eu acredito que o policial militar tem como maior desafio garantir a segurança pública e também preservar ali os direitos humanos da sociedade. Certamente acredito que a questão da gestão de pessoas e também de relacionamento interpessoal com a sociedade, né? E a questão também de proteger, de fato, a sociedade. Creio que sejam esses três pilares. Eu acho que o maior desafio, na verdade, é conseguir conciliar, né? E também a questão da proximidade com a população, executar um serviço, de forma a beneficiar a todos. Eu acho que o trabalho conjunto com as outras forças de segurança também é um grande desafio, é um desafio contemporâneo que a gente vem vendo. E também, poxa, você conseguir desempenhar um bom trabalho, gerir bem o batalhão, eu acho que esse é o ponto focal, assim, do oficial. Uma pergunta que não fiz aos colegas, faço ao senhor. Tem medo da violência das ruas hoje, porque o senhor vai colocar ao acordar pela manhã, todos os dias da sua vida em risco? Pois olha, medo a gente não tem, né? A gente é treinado, a gente é preparado para enfrentar as dificuldades agruras da vida moderna aí com relação à segurança pública. Então, medo não tenho, mas assim, eu vejo também como um grande caminho a ser percorrido, a gente conseguir construir uma sociedade um pouco mais segura. Valeu a dica dos cadetes da Polícia Militar do Paraná hoje. Vale a pena sonhar, mas é preciso sonhar, acordar e trabalhar muito para ver os sonhos realizados.